Início Internacional José Mourinho Mourinho deixa aviso ao Real Madrid sobre DGIA, fotografia, Reuters, Jason Karnedaf, treinador do Manchester United, comentou o alegado interesse, merengue, no guarda-redes dos Red Devils, o alegado interesse do Real Madrid em David. DGIA não será propriamente uma novidade, mas, esta segunda-feira, José Mourinho comentou a hipótese de surgir uma investida do emblema, merengue pelo guarda-redes do Manchester United, vejo-o aqui, em Manchester por muitos anos. Não sei quais são as intenções do Real Madrid, mas, no lugar deles, pensava noutro jogador, atirou o treinador português, que não coloca a equipa que orienta no lote de favoritas a conquista da Liga dos Campeões. Não creio que sejamos favoritos a ganhar a Tempios, rematou Mourinho, em declarações ao Canal Espanhol La Sexta.